E eles são a dupla do momento no Inter, Pedro Henrique e Alemão. Nesse vídeo eu vou te contar cinco curiosidades que muito provavelmente você não sabia sobre a dupla da chimia, da cuca, da bergamota. Vem comigo! Fala aí, meu povo! E aí, tudo bem? Marinho Saldanha por aqui para mais um vídeo do canal e esse vídeo é muito especial. São cinco curiosidades sobre a dupla do momento no Inter. Alemão e Pedro Henrique, os dois jogadores do bailão, a turma da bergamota, da cuca, da chimia que está fazendo muito sucesso no Colorado. Então aproveita aí e te inscreve no canal se você não é um dos quase 5.500 inscritos que nós já temos por aqui. Me deixa o teu like e ativa o sininho de notificações. Bora então falar de Pedro Henrique e Alemão. São cinco curiosidades e a primeira delas eu aposto que você nunca tinha percebido. Tem um erro aí no apelido, no nome, enfim, na forma que se chamam esses dois jogadores. Você sabia que o alemão não é alemão e que, na verdade, o alemão é o Pedro Henrique? Isso porque o sobrenome do Pedro Henrique, que é Konzen, Pedro Henrique Konzen, é um nome de origem alemã. Enquanto o alemão, que se chama Alexandre Zurowski, tem o seu sobrenome de origem polonesa. Então a primeira curiosidade sobre essa dupla do Inter é que o alemão não é alemão e quem é alemão, na verdade, é o Pedro Henrique. O alemão, é claro, ganhou esse apelido por ser loiro, olhos claros, está estampado na cara dele, o que se convencionou a chamar de alemão, pessoas de origem ariana. Mas a verdade é que o sobrenome, a origem dos nomes das famílias lá na árvore genealógica mostra que o alemão é o Pedro Henrique e o alemão, na verdade, é polonês. A segunda curiosidade dessa dupla do Internacional que está fazendo tanto sucesso porque está jogando pra caramba e é carismática demais é que, apesar de ambos serem colorados desde criança, eles têm o Grêmio no início das suas trajetórias. O Pedro Henrique chegou a jogar nas categorias de base do Grêmio no início da sua carreira, foi onde ele conseguiu começar a jogar. E o alemão, que em determinado momento tinha até desistido de ser jogador de futebol porque era muito difícil, a família não tinha condições de levar ele pra treinar, pra testar em clubes, enfim, chegou a fazer um teste nas categorias de base do Grêmio numa escolinha conveniada em Santa Catarina e foi recusado. Então, apesar de ambos serem colorados, contarem isso, falarem toda hora e daqui a pouco eu vou dar mais detalhes, o Pedro Henrique e o alemão têm o Grêmio na trajetória no início das carreiras dos dois. A terceira curiosidade sobre Pedro Henrique e alemão diz respeito a dinheiro. Ela é financeira. O Inter pagou aproximadamente 1 milhão e 300 mil pelo Pedro Henrique que veio do futebol da Turquia, do Sivaspor. O alemão não custou nada e foi contratado do Havaí. Então, somando os valores pagos por Pedro Henrique e alemão, que estão dando uma resposta absurda no Inter, o Colorado gastou menos do que a metade do gasto com o David, que custou 11 milhões de reais por 45% dos direitos. Ou seja, Pedro Henrique mais alemão igual a menos de meio David. E o rendimento em campo mostra que valeu muito mais a pena investir nesses dois. E eu já te falei que eles são muito colorados, né? E aqui vai a quarta curiosidade. O Pedro Henrique tem uma foto que roda a internet que ele mesmo divulgou de um aniversário dele quando era criança com um bolo, festinha, coisa do Internacional. Eu vou colocar aqui nesse vídeo a foto do Pedro Henrique, o aniversário de criança com a camisetinha do Inter. Curte só! E outra coisa também envolvendo o alemão. Ele contou na apresentação dele pelo Inter que ele foi tietar o D'Alessandro no aeroporto uma vez. A família dele encontrou o D'Alessandro e ele pediu pra tirar foto, pegou autógrafo e tal, quando ele ainda não jogava no Inter. E depois, na partida entre Inter e Novo Hamburgo, quando ele tava emprestado no gauchão pro time do Novo Hamburgo, ele fez de tudo pra trocar de camisa com o D'Alessandro. Encheu o saco do D'Alessandro, pediu durante o jogo, correu atrás dele quando o árbitro apitou. E até hoje o alemão tem guardado a camisa que trocou com o D'Alessandro. Então tá, pra fechar a quinta e última curiosidade, na verdade vão ser várias. Um pacote de curiosidades. Porque eu fechei em cinco porque o número é bonito, tá? Vamos começar pela parte de brincadeira. A coreografia, sabe aquela aqui, ó, do guardanapo amassado, sabe? Quem inventou foram exatamente eles, na concentração durante um almoço. Curta só o vídeo que eles mandaram pro pessoal da banda Rainha Musical, que é quem toca o guardanapo. Foi esse vídeo que começou tudo. O vídeo do guardanapo deu início à coreografia que eles fazem quando comemoram gols e que toma os shows da bandinha durante aí todos os festivais e os eventos que eles têm feito. É sucesso agora o guardanapo, virou música dos colorados. Outra coisa curiosa é que volta e meia no fim dos jogos o Pedro Henrique manda fotos ou divulga fotos ou publica fotos com bergamota comendo e tal. E a curiosidade é que a família do Pedro Henrique em Santa Cruz do Sul produz essas bergamotas. As bergamotas são plantadas pela família, nas árvores, na bergamoteira da família do Pedro Henrique, que leva pra ele em Porto Alegre ou que ele pega em Santa Cruz do Sul. Então a questão de ah, bergamota, cuca, chimia também tem o seu fundinho de verdade. O Pedro Henrique produz, a família dele produz bergamota, é produção própria o consumo deles. E pra fechar, pra falar de futebol um pouquinho também nesse vídeo, o Pedro Henrique e o alemão constituem a principal dupla do Inter em estatísticas. Eu quero dizer, passes de um pro outro, assistências de um pro outro fazer gol. Porque o Pedro Henrique deu duas assistências pro alemão e o alemão deu duas assistências pro Pedro Henrique. Isso mostra que eles não são entrosados só na musiquinha, só na bergamota, na cuca ou na chimia, mas também em campo. E daqui a pouco eu volto com mais vídeos aqui no canal. Tchau! Tchau! Diz como é que eu tô E o quê? Sofrendo por amor É bailão?